E falando em agendas de campanha, vamos falar então das agendas aqui dos candidatos ao governo do Estado, Escola. Vamos lá, nesta terça-feira as atividades incluem sabatina, manifestação dos professores, gravação de programas eleitorais, entrevistas para veículos de comunicação e participações em campanhas. Ricardo Gomidi, do PDT, como já mencionamos, iniciou o dia com a sabatina do Grupo RIC. Depois participou da manifestação dos professores do Estado na Praça 19 de Dezembro e agora à tarde ele ficou dedicado à gravação do programa eleitoral. A candidata do PSOL, professora Ângela, pela manhã participou do ato dos professores na região central de Curitiba. Em seguida, concedeu entrevistas para a Associação das Emissoras de Rádio Difusão no Paraná e no início da noite faz panfletagem na PUC, no bairro Rebouças, aqui em Curitiba. Ratinho Júnior, candidato à reeleição, não divulgou a agenda de hoje. O candidato Roberto Requião, do PT, no período da manhã, também participou da manifestação dos professores, onde recebeu a carta de compromisso com a educação em frente ao Palácio Iguaçu. No período da tarde, ele fez campanha no bairro Sitzekato.